A paz do Senhor, o vaso de Deus, como é que vocês estão? Crente, né? Cada vez mais crente. Benção de Deus. Quero aqui trazer uma mensagem pra vocês. Trazer uma palavra que vai encontrar com a sua necessidade, com aquilo que você tem falado com Deus, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Tenho certeza disso. Nós vamos falar hoje sobre a nossa vocação. Sobre os propósitos de Deus pra nossa vida. Nós vamos entrar numa série agora de quatro vídeos, falando como alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. Como entender o porquê nós estamos inseridos num trabalho, o porquê que nós estamos inseridos numa faculdade, o porquê que nós estamos inseridos naquela comunidade, com aqueles amigos, com aquela família. Eu quero falar com você sobre isso. Nós vamos falar sobre a vocação do Senhor pra tua vida. Como que você vai alcançando os níveis que Deus quer pra sua vida. Isso é importante. A gente entender o processo da nossa vida. Possa ser que futuramente eu traga outros textos, trazendo outras coisas pra vocês. Mas a princípio, Deus me deu quatro temas pra que eu pudesse trabalhar agora e você entender a vocação do Senhor. A princípio, vamos louvar o Senhor. Vamos trazer um hino agora, como eu sempre faço, que enquanto o Azaf vai adorando ao Senhor juntamente com você, eu vou pedindo pra o Espírito Santo entrar ao seu coração, pro Espírito Santo entrar na sua necessidade. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Teu nome valível é Vitorioso você 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 é Teu trono assim está Teu nome mudável é Espírito Santo Espírito Santo fala ao coração de cada um que está assistindo esse vídeo. Que essas palavras que foram ministradas agora, que nós não sejam o que eu quero, mas o que o Senhor tem pra vida de cada um. A direção, a rota, pra que cada um entenda e possa chegar nos propósitos e nos planos que o Senhor tem pra vida de cada um. Espírito Santo, nesse momento acampa teus anjos em volta de cada um. Abra os ouvidos deles, pra que eles possam entender com clareza a mensagem que o Senhor tem pra eles. Que venha agora uma paz de espírito. Que venha agora o teu manto sagrado sobre a vida de cada um. Que o Senhor venha sobre eles, pra que eles possam compreender o que o Senhor tem pra vida de cada um. Que nenhuma cilada e nenhum laço do inimigo vai prevalecer. Que o Senhor possa trazer a vitória pra tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu quero falar com vocês hoje, que nós vamos trabalhar sobre a vocação do Senhor pra sua vida, tá no livro de Filipenses. Isso mesmo. Filipenses capítulo 3, verso 12. Já começa com números extraordinários pra você entender. O 3 refere-se à bênção dobrada. É o único dia, o terceiro dia do livro de Gênesis, que Deus emanou duas vezes poder. A palavra edice Deus. Por isso que é conhecido como o terceiro dia aonde as bênçãos dobradas aconteciam. É por isso que Jesus ressuscita o terceiro dia. Porque ele traz bênção e depois ele traz bênção dobrada. É por isso que tudo que vai acontecer é sobre corpo, alma e espírito. Pra você entender que você tem bênção dobrada sobre a tua vida. O capítulo que nós vamos trabalhar é o 3 e o verso é o 12. O 12 está falando de governo. Então imagina o que Deus tem preparado pra você hoje aqui, quando você entender a sua vocação. Ele está preparando bênçãos dobradas sobre o governo da tua vida. Ele está preparando bênçãos dobradas sobre o governo da tua casa. Ele está preparando bênçãos dobradas sobre o governo da tua finança. Ele está preparando bênçãos dobradas sobre o governo dos teus filhos. Ele está preparando bênçãos dobradas pelo governo total, geral, de todas as áreas que você for agir. Eu quero pegar um texto e falar com você agora. O texto é assim. Não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também, Cristo, fui conquistado por Cristo Jesus. Presta atenção. Não que eu tenha já recebido. Paulo está dizendo. Não que eu tenha recebido. Em hipótese alguma, eu já posso ter recebido. Ou eu já tenha obtido a tal perfeição. Que é aquilo que muitas vezes nós questionamos. E às vezes alguns até acham que já estão no nível da perfeição. Mas eu prossigo para conquistar. Aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Antes de você conquistar algo, você tem que ter um exemplo. Quais são os exemplos da sua vida? Paulo cita o exemplo da conquista da vida dele por Cristo. E através disso, ele sabe que ele está em busca de um nível maior de vida. Um nível maior de mentalidade. Quando o texto diz assim. Mas prossigo para conquistar a perfeição. Eu quero falar um pouco sobre essa palavra perfeição. Quando Paulo diz. Mas prossigo para conquistar a perfeição. A palavra perfeição, no hebraico, na raiz da palavra, quer dizer completo ou inteiro. E a primeira coisa que eu quero deixar para você entender. É que a nossa mente, ela vem fragmentada por coisas da nossa vida desde a infância. Ela vem sendo completada. Chega o momento que ela vai chegar no limite do completo. E no limite do inteiro, na plenitude de Cristo. São quando as coisas externas não atingem as coisas internas. Então a sua mente está num nível de plenitude. Que você tem a capacidade de enxergar o próximo nível. Enquanto isso, você está em busca dessa plenitude. Você está em busca dessa perfeição. Deus tem um projeto sobre a tua vida. Tem um projeto sobre a minha vida. Tem um projeto sobre a vida de todos nós. E nós precisamos começar a entender que eu estou atrás de melhorar todos os dias. E como eu melhoro todos os dias? A partir do momento que eu começo a me conhecer. A partir do momento que eu começo a me mapear. E ver as partes da minha vida que eu me auto-saboto. A parte da minha vida onde eu cometo os erros e eu tenho que voltar às estacas zero de novo. Quando você conseguir chegar ao ponto de chegar em casa, sentar no sofá depois de um banho, na sua cama. Entrar para o teu quarto, conversar com o Espírito Santo. E falar, Senhor, me mostra onde eu estou me sabotando. Me mostra onde eu estou errando. Porque nós, seres humanos, como somos imagem e semelhança de Deus. Entramos em conflito constantemente achando que nós somos perfeitos. E achando que tudo que nós estamos fazendo é total, que já está na plenitude. E Paulo vem dizer, um estudante de Gamaliel, um homem que estudou sobre todas as ciências. Um homem que era cidadão judeu e romano. Na posição atual, era um dos que tinha mais conhecimento. Estudou com quem tinha mais conhecimento. Foi o homem que disse, agora eu entendi que eu estou atrás ainda de encontrar algo. De encontrar algo que vai mudar a minha mente. Quando você começa a trabalhar a tua mente diariamente. Você vai parar e vai falar assim, eu não deveria ter falado assim com a pessoa. Eu não deveria ter olhado para ela daquele jeito. Eu poderia ter sido mais calmo na hora que eu fui cobrar tal coisa. Eu poderia ter tido um pouco mais de paz de espírito na hora que eu estava dirigindo. Eu poderia ter tido um pouco mais de calma no meu dia a dia. Porque o trabalho não saiu do jeito que eu queria. Eu poderia ter feito várias coisas que me sabotaram. Que não representa uma pessoa em Cristo. Não representa uma pessoa que está com uma mentalidade aperfeiçoada para chegar no nível que Cristo quer. Porque você só vai mudar de nível quando a tua mente chegar no nível que Jesus quer. Antes disso você não está preparado. Então ele começa a trabalhar o teu interior para demonstrar no exterior. É de dentro para fora que Deus trabalha. Então esse texto, eu quero começar já falando sobre esse texto com você. Para você entender que Deus tem uma chamada na tua vida. No seu trabalho que você está. Na faculdade que você está. Com os amigos que você está. E diariamente eu peço a você. Comece a demonstrar que Cristo está na sua vida através das atitudes. Através das ações. São as ações e as atitudes que vão mover essas pessoas. E você todos os dias passar a se estudar. A se enxergar. Eu faço isso todos os dias. Eu deito na minha cama e começo a analisar o meu dia desde o começo até o final. E eu começo a perceber que eu cometi alguns deslizes. Eu passei, avancei alguns faróis. Avancei algumas situações que eu não deveria ter avançado. Então no outro dia imediatamente, às vezes eu pego o telefone, ligo para a pessoa e digo você me perdoe, você me desculpa, eu não deveria ter feito isso. Isso não demonstra um reflexo de uma pessoa cristã. Que você possa começar a entender isso. Que todos os dias nós estamos em busca de ser perfeito. De ser completo. De ser inteiro. Para você começar a compreender. Você precisa ser inteiro no que você faz. Ser inteiro no que faz. É não ficar olhando várias coisas do que você está fazendo. Ou achar várias modalidades para ganhar dinheiro. Ou achar vários tipos de deuses que podem te responder aquilo que você precisa. Ser inteiro é quando nós estamos 100% na nossa família. Estamos 100% no nosso negócio. Estamos 100% com Cristo Jesus. Que você possa ficar com essa palavra. Que você possa entender o que é ser inteiro. Avaliar todas as tuas ações, todos os teus processos, para que Deus possa te impulsionar para o próximo nível. Porque você já tem essa chamada. Então agora você precisa, todos os dias, permanecer e correr atrás desse nível de inteiro. Desse nível de completo. Desse nível de perfeição que Paulo fala nessa palavra. Fica na paz do Senhor. No próximo vídeo eu quero falar com você. Eu quero trazer algo novo. Eu quero dizer coisas que te atrapalham de avançar e conquistar. Nós vamos falar no próximo vídeo as coisas que te atrapalham a conquistar. Pegue esse vídeo. Encaminhe para os teus amigos. Seja um braço sobre a palavra do Senhor. Deixa Deus agir e trabalhar na sua vida. Não impeça a ação de Deus sobre você. Deixa com que todas as coisas sejam completas na sua vida. Através do seu avanço, através da sua mentalidade. E através de todos os dias você mapear aquilo que está te atrapalhando. Aquilo que está colocando você num nível que está te prendendo para você prosseguir. Vamos louvar um hino para encerrar. Aleluias. Vitorioso és na tempestade. Você é vitorioso no meio da tempestade. Senhor Jesus Cristo, vá agora de encontro a cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Leva a vitória. Derrama a bênção absoluta. Mudança de mente. Que nós possamos chegar ao nível de perfeição que Paulo buscou em Cristo Jesus. Que nós possamos ser completo e inteiro segundo a tua palavra. Agora, poderoso é o Senhor para fazer todas as transformações. Eu não quero saber como você chegou nesse vídeo. O que me importa é que você saia inteiro. Que você saia entendendo as respostas e os planos de Deus para a tua vida. Os projetos. Aquilo que Deus tem para mudar a tua vida e transformar a tua vida. Olha esse hino. Olha esse hino. Olha esse hino. Grandioso és. Como um global. Impetuoso. Poderoso és. Grandioso és. Que venha aos céus. Nós proclamamos poderoso és. Aleluias. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Encaminha essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.